O Balanço Geral segue nesta sexta-feira e eu tava falando, vai ter bora de bike, Nayara. Tava aqui comigo agora e eu até me arrisquei aqui dar uma voltinha de bike no estúdio, a bike que inclusive é do senhor Cícero aqui, que é o nosso diretor executivo da Record, e me disseram que o senhor Cícero vai, vai e vai fazer o trajeto dos 17 km todinho. Então ele vai, a turma toda vai e eu falei, eu também vou. E aí, domingo tem bora de bike, Nayara Moura vai também, tenho certeza que vai, e ela tá lá no Fernando Bicicletas, meu amigo Fernando, que é parceiro do bora de bike desde quando começou esse tradicional passeio ciclístico, que hoje é o mais forte, o maior de toda a região centro-oeste do Brasil. Nayara, o Fernando tá aí, o Fernando põe a mão na massa lá, viu? Ele dá manutenção nas bicicletas e tudo tal, se precisar, dá um ajuste na sua magrela, antes de começar o passeio, ele dá lá. Você tá aí com ele? Tô com ele, Cí, Branquinho. Agora, calma aí que eu quero te fazer uma pergunta, porque das últimas vezes que a gente foi, o senhor ficou no trio, né? Não foi andar de bike, não. Dessa vez, vai fazer todo o trajeto de bike, Branquinho? Tá me entregando, hein? Eu sabia que você ia me entregar. É porque, geralmente, meu negócio é conversar, né, pessoal? Meu negócio não é muito de exercícios físicos. Então, eu vou pra lá e eu fico em cima do tribo, animando o povão, dançando com os meninos da carreta furacão, prontando aquele peteco todo. Vamos ver. Se eu ganhar uma bike também aí, no jeito aí, emprestado aí, eu vou também fazer o percurso. Agora que você me desafiou, vou sim, Naira. Não tem problema, a gente arruma agora isso pra você. Fernando, tô com o Fernando Araújo aqui, né, da Fernando Bicicletas. Branquinho tá dizendo que ele vai muito no Bora de Bike, é um sucesso, mas fica ali no trio, né, de boa, tranquilão, só vendo o pessoal ali, né, pedalando. Mas aí, diz o seguinte, se arrumar uma bike pra ele, emprestado, ele vai. Diz que não faz nem 17, faz o dobro do trajeto. E aí, tá garantida a bike dele? Boa tarde pra você, Fernando. Boa tarde, boa tarde, Branquinho. Chef, já tá convidado já, a sua bike, eu vou levar, especialmente, pra você. Se você quer ficar só no camarote VIP lá, aquele negócio, sortindo as bikes, vamos pedalar junto, vamos sair, vamos usar a camisa, entendeu? Vamos lá. Não tem mais desculpa, hein, Branquinho, não tem mais desculpa. Agora foi. Ele vai, ele vai. Agora, Fernando, vocês estão junto com o Bora de Bike desde o começo, já são, né, já é a 29ª edição, todos esses anos o Bora de Bike fomentando a prática, o esporte, uma vida saudável, uma prática de uma vida saudável, em especial no mês de maio, que é o Maio Amarelo, né, que chama a atenção da população, conscientização, pra respeitar as leis de trânsito e evitar acidentes. É mais especial ainda essa edição? Com certeza. E essa é a 29ª edição, né, a gente parou, como havia falado, devido à pandemia, mas todas as edições foram sucesso. E essa agora, que está voltando ao normal, né, agora é esse mês de maio, a primeira desse ano, espero que esteja o maior público possível. Estamos aguardando 4 mil ciclistas lá, mas pode dar mais, e já vai aí meu convite à Sociedade Goiânia, venha participar, entrega seu filho, sua filha, sua família. Será um evento familiar, o Branquinho, onde todo mundo vai se agrupar, um lugar bom, hidratação, alimentação, vai ter frutas antes do passeio, vai ter uma estrutura lá de apoio mecânico, pra corrigir um pneu, encher o pneu, calibrar, ajustar alguma coisa. É, isso é importante, que às vezes, quem está assistindo a gente, pensando o seguinte, ó, ah, eu tenho uma bike, mas, nossa, o pneu está murcho, será que eu vou? Não tem problema se tiver, não, porque lá, Fernando Bicicletas estará presente, na cidade de Jardim, lá, porque a largada vai ser no pátio do Detran, e aí o pessoal pode calibrar tudo na hora. É, o recomendável é você fazer uma revisão a tempo, hoje, amanhã, levar na oficina especializada, aí você dá uma manutenção na sua bike, né, ver como é que está, pra você não ter nenhum contratempo. Mas, se pegar a bike de uma hora, nós estamos lá, chega mais cedo, nós cedo que nós estamos lá, pra ajudar vocês, o que for preciso, ajustar a bike e regular, e não esqueça de levar o capacete também, então, o capacete é muito importante. Eu costumo falar que o ciclista, ele, 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 vestido de ciclista, uniformizado, ele é mais visível perante os motoristas, então, não deixa levar um capacete, se não tiver, adquira um capacete, que é importante, beleza? Agora, Fernando, 17 quilômetros, né, você estava me falando, perguntei assim, Fernando, você pedala muito? Ele falou, pedalo, sou um amador, mas já pedalou mais de 100 km aí, viu, Branquinho? 17, dá pra tirar de letra? Dá pra levar a criançada, por exemplo? Dá, 17 quilômetros, até criança de 8 anos, 9, 10 anos, pedala de boa. Por quê? A velocidade média não é 25, nem 30, vai média de 9, 10 quilômetros por hora, então, como é o volume de gente, dá pra você concluir o percurso de boa. Já lembrando a todos que concluiu o percurso, ficou pro sorteio, vocês vão participar do sorteio de 6 bikes, com kit, capacete, luva, pisca-pisca, oferecimento da nossa empresa, pra todos os participantes no final. Além dos 1.500 kits que vão ser, pra quem fez a inscrição antes, né, já tá participando já. Essa parte é importante, obrigada, viu, Fernando, vai ter sorteio de bike depois, então o pessoal tem que ficar até o final, porque se sair o nome e não tiver, passa pra próxima, né? Tá, ó, Fernando, bike garantida do Branquinho, depois posso escolher a mais difícil, a mais pesada? Eu vou levar umas 6 bikes e ele escolhe lá, somente, vamos levar o Branquinho pra vedalar, né, Branquinho? Boa, boa! Então, obrigada, viu, querido, até domingo estarei lá também, vou fazer essa cobertura, Branquinho, eu ia até pedalar aqui ao vivo, mas, poxa, tô de salto, tô de salto alto, não estou a caráter pra pedalar, mas domingo estarei de tênis vestida, pronta pra poder pedalar, também fazer essa cobertura toda, e olha, eu vou falar, eu vou filmar, viu, Branquinho, quero nem saber, agora a promessa é dívida, você prometeu, vai ter que pedalar domingo com a gente lá no Bora de Bike. Tá certo, promessa é dívida, nós vamos lá, assim, ainda mais que o Fernando aí agora, né, o Fernando disse, aumenta o som aí, você diz que o Fernando é a cara do Amado Batista, né, é a cara do Amado Batista, brincadeiras à parte, conheço a história, a história do Fernando, é um cara sensacional, Fernando que vem, é irmão dele, a conta bancária já tá igual a do Amado, Fernando? Tomara que ele fique igual a do Amado também, o Fernando... Ele, pois é, tá pensando se a conta bancária tá igual. Ih, rapaz, tá longe, hein, tá com um daqui na encrovinha. Pessoal, o Fernando, o Fernando é um cara sensacional, conheço a história do Fernando, o Fernando veio lá do Ceará, começou com uma oficina de bicicleta pequenininha, uma portinha onde ele trabalhava, na outra parte do dia ele trabalhava num restaurante, e aí, quando a coisa da bicicleta era simplesmente transporte, quando a gente não tinha essa noção de que é prática de saúde, que é prática de vida, o Fernando já era um cara que fomentou isso aí. Valeu, amanhã vai tá lá o Fernando Bicicletas, vai tá a turma toda, tá o kit aqui na minha mão, domingo, quer dizer, o Branquinho é todo perdido nas datas. Hoje é 5 do 5, né, Tayrona? Hoje é o dia do 5 do 5. Aí, ó, entra aí, se inscreva pra você ganhar o kit, tá aqui a camiseta linda. Eu, inclusive, depois do passeio, Tayrona, eu uso essa camiseta aqui pra ir pra academia, porque eu não vou comprar roupa pra ir pra academia, então eu uso a promocional que eu ganhei aqui, ó, pra ir pra academia. Vai ter a camiseta, vai ter essa mochilinha, a campanguinha pra você carregar, e vai ter também o squeeze. E aí, quem fica até o final e quem se inscreve aqui no site, concorre depois, ao final do passeio, a uma das bicicletas sorteadas pelo Fernando Bicicletas. E não é só bicicleta não, vai tudo junto ali, o kit com o capacete, os iluminadores, a coisinha toda lá. O negócio é bem organizado, é Bora de Bike, é Record TV Goiás, tá todo mundo convidado.